Há de ser forte Há de ser puro E quando faltarmos sorte Estarmos seguros Há de ser calmo Há de servir Pra se esquivar dos disparos Termos onde ir Há de ter mais compaixão nos lábios Nas falsas palavras Que abraçam com força a ninguém Há de ser guia Há de ser bom Se o sacrifício da lida Tornar-nos um Há de aprender Há de também errar Até pertencer A quem não nos tem Apesar de tudo Há de ser fácil Livrar-nos do estável Fracasso cansado de nós Basta Rasga essas incertas Esperas por nada Vale-a já o que interessa E seca as águas mais Que afogam as verdades Que nos libertam Lerum-nuiê e larum-derum-deia Rerum-deia Rerum-deia Rerum-deie-ia Rerum-deie-ia Larum-derum-deia Rerum-deia Apesar de tudo Há de ser fácil Livrar-nos do estável Fracasso cansado de nós Basta Rasga essas incertas Esperas por nada Vale-a já o que interessa E seca as águas mais Que afogam as verdades Que nos libertam Rasga essas incertas Esperas por nada Vale-a já o que interessa E seca as águas mais Que afogam as verdades Que nos libertam Rerum-nuiê e larum-derum-deia Rerum-deie-ia 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 Larum-derum-deie-ia Tchau.